Oh, meu Deus do céu, olha, vou lhe contar uma coisa. Oh, Lira! Lira! Dá entrevista pro tio rei, vou te deixar à vontade também. Qualquer lugar. Aqui, no Reconversa, na rua, na chuva, na fazenda. Ou numa casinha de sapé. Jogue suas mãos para... É, dá entrevista aí. Eu já vou falar porque eu tô dizendo essas coisas. Tem um troço aí que eu não acreditei. É divertido. Mas vamos começar com a reforma ministerial. Vai lá. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, afirmou que a reforma ministerial será definida pelo presidente Lula até sexta-feira. A declaração foi dada hoje em entrevista ao Globo. De acordo com o parlamentar, as mudanças estão nos últimos ajustes e o chefe do Executivo Nacional quer deixar o assunto resolvido antes da viagem para a África, já que ele embarca no domingo e só retorna dia 28. A expectativa de integrantes do governo ouvidos é que Lula tenha um encontro com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira. Jacques Wagner disse ainda que a resolução não tem relação com a pressão feita na Câmara dos Deputados. Ele disse, eu espero que a Câmara não esteja fazendo esse jogo. O presidente não é uma pessoa que se deixa intimidar. É, o negócio é o seguinte, o Silvio Costa Filho, do Republicanos, de Pernambuco, vai ser ministro. Está de olho no Ministério dos Esportes, que está com a Ana Moza, que não é afiliada ao PT. E o André Fufuca, do PP do Maranhão, que é o do desenvolvimento social, é o partido do Lira. E também do Ciro Nogueira, o opositor maior do governo, ele que cita até Marques, inclusive. Ele não leu, obviamente. Por isso que citou errado até, pelo menos fora do contexto. Que é do Ayrton Dias, porque tem o Bolsa Família ali. Se vai ser isso, não vai ser isso. Ontem o Lira disse, é, vamos ver. Eu sou um facilitador, eu não estou aqui, mas quem decide é o governo. Aí disse que não interessava a ele pressionar e tal. Agora é claro que o Lula vai fazer a reforma. E o que é curioso, Valeu Bene, é que eu, vocês já me viram aqui alguma vez, dizer que governo tem que pegar e chutar o traseiro do centrão? Não. Não. Quem chutava o traseiro do centrão era o Bolsonaro. Fez até atos golpistas contra o Supremo centrão. O primeiro foi 26 de maio. Depois fez acordo com o Lira. Abiscoitou o centrão, pegou ali uma parte do governo. E pronto, ele ficou fazendo discurso golpista. E ontem eu disse aqui, o Lira disse, não, porque o presidencialismo de coalizão, não, o presidencialismo de coalizão acabou. O presidencialismo de coalizão é o seguinte, aqui, os ministérios estão aqui, vamos governar junto, mas o presidente diz a diretriz. Hoje, o Lira inaugurou um tipo aí, inaugurou, só que ele não quer falar sobre esse assunto. Mas eu quero, porque se me der entrevista, eu quero falar sobre esse assunto. que não é só a distribuição de pastas. É definir tudo, para onde vão as coisas. Como se o presidente fosse da república. Mas ele não é. E não quero dizer que não pudesse ser primeiro-ministro. Tem voto para isso? Teria voto para isso? Não é? E agora, eu vejo aqui, os nossos colegas da Globo News, tem um Twitter, um tweet dizendo, Falas de ministro Fernando Haddad sobre o poder da Câmara dos Deputados duraram 13 minutos. O tempo cronometrado foi apresentado por Arthur Lira durante a reunião de líderes. Para o deputado, um tempo maior do que simples escorregão. Eu mesmo não medi. Eu vou medir. Agora eu fiquei curioso. Porque nesses 13 minutos, deve ter ali, mas não sei, acho que tem o Reinaldo Azevedo fazendo graça. Porque eu sou uma pessoa engraçada. Elegante. Vocês não viram o colete de amanhã. E a sequência que vem aí. Estão fazendo graça, Valio Benzino. Ah, o senhor tem um insuspeitado crush com Arthur Lira. Eu preciso ver se a fala é realmente todos os 13 minutos do Haddad. E se todos os 13 minutos representam uma fala que, de algum modo, tensiona com a Câmara. É claro que o senhor está exagerando. E quem exagera quer alguma coisa. Isso não é Haddad falando. Sou eu falando. Eu comecei, aliás, elogiando o seu trabalho. E olha que me dói, porque o senhor faz coisas que eu acho detestáveis. Digo isso com clareza. Diria na sua cara. E não é ofensivo. Mas elogia, diz que o senhor entrega. Quando o senhor faz acordo, cumpre. Foi assim que começou. Agora, querer impedir que o ministro do Estado faça uma análise que tem caráter histórico, que tem caráter sociológico, que muda o entendimento, inclusive um clássico do entendimento no Brasil, pós-constituinte, nós estamos falando de história, senhor Atulira. Uma expressão que está em todo lugar é o tal do presidencialismo, de coalizão. Era sobre isso que o ministro refletia. Em nenhum momento foi ataque à legislatura. Ao contrário, ele disse, está funcionando. Mas aí ele diz, agora, quem elogia a relação com a Câmara, deveria elogiar também com o Senado. O senhor tomou esse trecho? Esse trecho está nos 13 minutos? O senhor acha que sempre que se elogiar o Senado, isso significará um ataque à Câmara? Ou ao senhor? o nome ficaria até bonito, Ovalho Beni, mas teria de ser assim na esfera da literatura. Mas também não seria bom, né? Seria a tirania lírica. Ou a tirania do lirismo. A única tirania do lirismo, e Larissa, esse programa é uma dissertação, ele sempre volta ao começo. A única tirania do lirismo que a gente aceita aqui, deputado, que a gente pode aceitar no Brasil, é a tirania do lirismo amoroso, Larissa. Que mesmo quando o caso acaba, fica aquele resto de dor ou de amor, aí sim. Porque, senhor, se nenhuma análise como essa pode ser feita sem que isso soe ofensivo, mas eu vou medir também. E vou ver quanto desses 13 minutos, então, poderia ser considerado uma crítica ligeira e civilizada de um ministro que foi lá e reafirmou seu compromisso com a responsabilidade fiscal. E de um país que está avançando, senhor. Um país que a gente vê a pesquisa e está aí. É isso. Nós gostamos. É dessa tirania lírica aqui, essa que vem agora. Beijos, até amanhã. Obrigado pela audiência. Onde está tudo o que você quer Pra me transformar No que te agrada No que me faça ver Quais são as cores E as coisas Pra te prender Eu tive um sonho ruim E acordei chorando Por isso eu te liguei Será que você Ainda pensa em mim Será que você Ainda pensa As vezes te odeio Por quase um segundo Depois te amo mais Teus pelos, teu gosto, teu rosto Tudo que não me deixa Tudo que não me deixa em paz Quais são as cores E as coisas Pra te prender Eu tive um sonho ruim E acordei chorando Por isso eu te liguei Eu te amo mais Eu tenho um sonho ruim E é um sonho ruim